O meu joguinho vai ser bom hoje, hein? É, o joguinho é pegado. Quem que é, cara? Quem que é, cara? Opa, Grisada, tô pronto pro jogo, hein? Tô sentindo que hoje vou dar show. Grisada, o Didi tá aí. Deixa ele passar aqui, quero falar uma coisa pra ele. Fala, Grisada! Tu não se ajuda, ainda vem me pedir pra jogar. Mas ninguém te procura, não precisa nem se fadar. Da escalação o teu nome nós vamos tirar. A gente sabe que força na perna tu não tem. A gente sabe que esse chute não assusta ninguém. Não é jogador, tu se enganou. Pode entregar o currículo que é bem melhor. Quando eu te vejo jogando eu fico com dó. Não é jogador, nem meu amador. Tu tá mentindo que sabe jogar. Jogar contigo só me faz sofrer. Sou teu amigo, mas assim não dá. Tu é muito ruim, não consegue ver. E pra jogar vai ter que melhorar. Antes do time abandonar você. Pensando bem melhor se aposentar. Pendurar chuteiro é melhor pra você. Por favor, caralho!